Bom, chega de falar de Luana também, falar do Zé Love, ele disse que quer descobrir quem do grupo falou que Flo pegou os leites condensados, tá? Flo responde que Fernanda falou que foi o Fernando, ah foi a Fernanda, Fernanda, Fernanda falou que foi o Fernando, Fernando negou que tenha sido ele. Babi se revolta e diz que eles precisam sentar todos juntos para descobrir o culpado da explanação, ela ainda afirma que não vai querer aproximação com o sujeito, pois não gosta de gente que fica levando fofoca do grupo, veja, eles estão tentando descobrir agora quem foi o que caguetou a história do leite condensado, foi alguém do grupo, porque estava só o pessoal do grupo reunir, né? Alguém do grupinho vazou a informação de que a Flo escondeu o leite condensado, a PO diz que Fernando foi o responsável, segundo as meninas do grupão, ou seja, estão falando que quem foi o boca aberta, o boca de sacola, foi o próprio Fernando, e eu não duvido, tá? Porque o Fernando é fofoqueiro, galera, a gente sabe que o Fernando é fofoqueiro, né? E óbvio, do grupo do Zé Love, que é um grupo super fechado, eles são super unidos, o Fernando tá lá, mas é o menos incluído, né? Tanto que ele sobrou no resto da 1 na última formação da roça. Aí o Zaque chegou e sugeriu assim, olha, chama ele, chama ele e pergunta, você viu que ele falou que não foi ele? Aí a Flo, eu juro pela minha mãe morta que elas falaram. E o Zaque, foi da boca delas? Aí a Flo, foi o que eu ouvi. Você acha que eu ia cobrar ele pra não me dar, me dedar mais? Tava o doce de leite aqui, ninguém podia nem ver, não tinha ninguém aqui. Mas eu perguntei pra ele, não pode fazer nas costas, eu não iria brigar por besteira, porque eu não gostei que ele me dedurou. Se a gente tá junto, a gente tá junto. Só elas tão mentindo, mas elas falaram. É por isso que não vou esconder mais nada. Bom, a história foi revelada, tá? As meninas do grupão jogaram verde! E a Flo acabou se entregando sobre o leite condensado escondido, mas ela não lembra. Então, não foi o Fernando que contou a história do leite condensado. Vocês tão percebendo que as tretas estão muito raiz? É briga por feijão, é briga por leite condensado e tal? Então veja, o grupão descobriu que quem escondeu o leite condensado foi a Flo. Porque ela já tem um envolvimento com a história de leite condensado, vocês lembram, né? Quando ela entrou no quarto com aquele leite condensado e tal. E aí jogaram verde e ela falou, ah, quem falou que fui eu? E aí jogaram verde, ó!